Olá, pessoal! Como vocês já devem saber, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que concede anistia aos imóveis irregulares. Neste vídeo, nós vamos explicar em maiores detalhes as condições para que você consiga anistia e os passos que você terá que dar a partir de 1º de janeiro de 2020, quando a lei entre em vigor. Durante a gestão Haddad, nós tivemos uma série de mudanças na legislação que regula a cidade de São Paulo. Tivemos um novo plano diretor em 2014, tivemos uma lei de zonhamento em 2016 e um novo código de obras. Esse ciclo de legislações urbanísticas que regulam as construções na cidade de São Paulo e ordenamento urbano se concluiu. E, ao fim desse ciclo, estava previsto a lei de anistia, já prevista no plano diretor de 2014. A lei de anistia que nós votamos regulariza imóveis que estavam construídos até 31 de julho de 2014. Essa data é importante. Se teve uma construção posterior a essa data, ela não é passível de regularização pela diretriz determinada no plano diretor em 2014. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todas as construções irregulares que sejam isentas de PTU, ou seja, elas estão cadastradas na prefeitura e são isentas de PTU, também em 2014, estão automaticamente regularizadas. Então, se você tem um imóvel cujo valor venal é inferior a R$ 160 mil e, portanto, está isento de PTU, ele está automaticamente anistiado. A prefeitura vai estabelecer a forma que ela vai te emitir um documento. Isso tudo ainda será regulamentado. Como eu disse, a lei de anistia entra em vigor dia 1º de janeiro de 2020. Ainda é necessário a sanção do prefeito, mas ela deve vir porque é um projeto do executivo, e a regulamentação dessa lei através de decreto. E isso vai acontecer até o final do ano. Aí nós teremos mais detalhes de como a anistia procederá. Os demais imóveis, até 1.500 metros quadrados, terão que fazer um procedimento declaratório. O que é isso? Você terá que apresentar à subprefeitura uma planta, uma anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro, para poder regularizar seu imóvel. Existe um segundo ponto que permite que o executivo, para imóveis até 500 metros quadrados, faça um procedimento declaratório mais simples. Na anistia passada, lá de 2004, você quando declarava que você construiu algo a mais, imediatamente incidia o IPTU dos cinco anos que a prefeitura pode cobrar para trás. Nesse caso, a Câmara Municipal tomou o cuidado de não permitir que seja cobrado o IPTU desses cinco anos para trás. Então, nós estamos em 2019, você fala, olha, minha casa não é mais de 200 metros quadrados, é de 300 metros quadrados. Esses 100 metros a mais teriam que ser cobrados de 2019 para trás, por cinco anos, até 2014. A Câmara não permite essa cobrança, não terá essa cobrança. Você vai pagar o IPTU, te dar regularização para frente, mas não para trás. Então, essa é uma conquista importante. Bom, em linhas gerais, esses são os principais pontos que afetam a maioria da população. Evidente, a lei é longa, tem casos específicos, tem situações específicas, tem imóveis de uso misto, tem imóveis comerciais, industriais. Mas eu estou me referindo mais ao imóvel comum, do cidadão comum que tem na sua residência, que fez um puxadinho, que aumentou, que quer regularizar para poder, por exemplo, se for vender sua casa, ela poder ser financiada, porque quando você não tem imóvel regularizado, você não consegue vender e colocá-la à disposição de um financiamento bancário. Então, essa é a grande vantagem da regularização. Além de evitar multas, aliás, todas as multas referentes a essas irregularidades estão canceladas a partir do momento que você protocolar seu processo de regularização. Mas esse é o primeiro esclarecimento. A lei ainda precisa ser sancionada. Vai ter um decreto regulamentador que vai detalhar todos os procedimentos. E a partir daí, a partir de 1º de janeiro de 2020, que ela entra em vigor. Então, é um período para você ir se organizando e vendo a documentação que você tem na sua casa. Para que fique claro, eu vou ler só o 1º artigo dessa lei, que diz o seguinte. Poderão ser regularizadas uma ou mais edificações do mesmo lote, independentemente das infrações, a legislação edilícia e de parcelamento, uso e ocupação do solo, concluídas até 31 de julho de 2014. Então, a edificação tem que estar concluída até 31 de julho de 2014. E elas têm que ter condições de higiene, segurança de uso, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade e salubridade, desde que atendidas as condições estabelecidas nesta lei. Ou seja, é dentro desses parâmetros que você pode regularizar. Então, você não pode regularizar um imóvel sem janelas. Por exemplo, um imóvel que tenha condições de risco, de segurança. Mas, essa não é a regra. A regra é que as pessoas fazem ali um puxadinho, aumentam a sua casa, mas com condições mínimas de segurança e de habitabilidade, e esses imóveis poderão ser regularizados. Então, a gente está à disposição aqui no gabinete para maiores esclarecimentos. Quem quiser comentar, perguntar, pode mandar perguntas aí pelo YouTube, ou ligar aqui no gabinete, ou no nosso WhatsApp, enfim, todas as formas de comunicação que nós temos. E vamos aguardar o decreto regulamentador, que aí a gente vai saber passo por passo, cada cidadão que queira regularizar seu imóvel tem que fazer. Lembrando, é uma anistia da regularização do imóvel, não é uma anistia de dívidas. Se você tem dívidas de IPTU, ou outras dívidas referentes ao imóvel, isso não está anistiado. Está anistiado a situação regular do imóvel. A gente está regularizando o imóvel, não a sua condição com o fisco. Não é uma lei tributária, é uma lei de regularização do imóvel. Então, a gente está aqui à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço.